O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto a medida provisória conhecida como MP das Vacinas. No evento, Bolsonaro apareceu de máscara, o que chamou a atenção, já que o presidente costuma criticar o uso da máscara como proteção contra a contaminação pela Covid-19. O governo federal, o Nixone, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. A MP facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contratos.